Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui, eu, Márcia e Darcy, para mais um programa Evangelho e Vida. O nosso tema de hoje será o poder da fé nos desafios da vida. E esse tema está desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que trata da fé que transporta montanhas. Nós vamos ver o item 11, com as instruções dos Espíritos, que é pelo Espírito Protetor José. E também está descrito no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versículos de 14 a 20, onde Jesus vai falar da cura de um lunático, que a Darcy vai ler para nós. Olá, ouvintes, muita paz. A citação é do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelho a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou sã. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriais a esta montanha, transporta-te daí para ali e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E a gente vê na continuação até dessa passagem, que os discípulos estão buscando Jesus para saber, quando Jesus fala da pouca fé dos seus discípulos, que se eles tivessem como a Darcy leu, que nós poderíamos fazer o que quiséssemos em relação às nossas vidas, pela fé que nós temos. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, é um capítulo só sobre a fé. E Emmanuel fala para a gente, ele coloca uma definição do que é essa fé. Ele diz para a gente que a fé é uma força que nasce com a nossa própria alma e que é uma certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ela palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então Emmanuel diz que a gente já vem como um instinto essa fé dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. Mas quando nós vamos na lição 40 do livro Vinha de Luz, que também é sobre a fé, ele já diz que essa fé a gente precisa construir, a gente precisa fazer crescer na nossa vida. Então ele diz para a gente que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, ela está lá, uma sementinha como um instinto, ela está lá, mas ela não cresce se a gente não fizer a nossa parte. Então ele diz que qual acontece na vida comum, o Criador nos dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura, quer dizer, nós precisamos construir essa fé dentro da gente. E ele diz que a conquista dessa fé, dessa crença que edifica, não é serviço de menor esforço. Comparando a tudo que a natureza faz, construir essa fé dentro da gente é um serviço que exige esforço nosso. É isso mesmo, né? No Evangelho, lá no item 11, o Espírito José vem dizendo também uma coisa muito interessante e que a Márcia tocou, que é inspiração divina. Então nós vamos imaginar aquela sementinha lá dentro do nosso ser, quando nós fomos criados, foi implantada dentro de nós essa sementinha, mas ela depende de todo um trabalho, ela depende dessa construção. Quer dizer, o que quer dizer essa construção? É esse dia a dia, de nós estarmos observando, de nós estarmos ligados a Deus para que esta semente, ela brilhe. Ainda diz o José, nesse capítulo do Evangelho, que a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Ora, se ele é a base da regeneração e se encaminha o homem para o bem, nós vamos ver, então, que tudo que existe a nível de bem na Terra é produto dessa construção, não é, Márcia? Exatamente isso. E até Emmanuel fala para a gente que todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sobre a energia da fé. Então Emmanuel coloca isso para a gente, ele fala que muitas das coisas a gente não consegue ver, mas a gente sabe que elas existem. Então, por exemplo, o campo confia no vigor da primavera para que ele vá se cobrir de flores. Ele sabe que a primavera vai chegar e que as flores vão aparecer. Ele diz também que nós também estamos assim, que a gente confia no nosso corpo como exemplo que ele dá. Que uma simples refeição é para o homem um espontâneo ato de fé. Porque a gente sabe que quando a gente se alimenta, a gente confia nas nossas vísceras abdominais que a gente não vê, mas a gente confia de que eles vão fazer o trabalho que eles têm que fazer. Então ele fala dessa fé que ela é uma energia. E ele diz também que quando nós utilizamos conscientemente desta energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. quer dizer, a gente sabe que nós vamos ter os tropeços da nossa vida, do nosso dia-a-dia, os nossos dissabores, mas nós temos que confiar. Não é, Darcy? Nós temos que confiar no pai, nós temos que confiar no nosso anjo guardião, nós temos que confiar nesses benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando. E que mesmo que é algo que não seja como a gente quer, mas é algo que a gente precisa passar para aprender. Eu tenho a impressão, Márcia, que você estava se referindo às montanhas que a fé desloca. Então, no instante em que nós estamos acreditando que nós fizemos essa construção dentro da gente, as dificuldades, como diz o Evangelho, as resistências à má vontade, elas vão então sendo eliminadas, vão sendo minimizadas. Ele diz também aqui para a gente, voltando ao item 40 do Vinha de Luz, e ele diz que essa fé é uma sublime virtude, ela é construção do nosso mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Quer dizer, amigos, somos nós que temos que construir e nos esforçarmos para construir essa fé dentro de nós. Porque isso não vem de ninguém, não adianta alguém dizer para a gente, tenha fé, meu irmão, lógico que a gente tem que falar isso sim, nós temos que encorajar as pessoas, mas não basta só isso, nós escutarmos e a partir dali a gente já está com essa fé construída dentro de nós. Nós precisamos fazer o nosso esforço. Ele diz que não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, a maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então ele diz que a lição do Evangelho é semente viva, e o que o coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então, se nós estamos falando de cultivo, de plantação, de crescimento, de sementes, nós temos que estar atentos ao que nós vamos trazer para nós mesmos. E Emmanuel ainda fala assim, que é imprescindível a gente tratar essa plantinha para que ela cresça de forma forte e robusta. Então é imprescindível tratar a planta divina da fé com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Ele diz que há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos quando a gente lê maus livros, quando a gente fica com opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes de nos analisarmos. Tudo isso vai interferir nessa construção dessa nossa fé. E você falou, lembrando dessas coisas, desses perigos sutis. E Emmanuel está falando a respeito do campo. Então, quando nós temos uma plantação e a gente sabe que vai depender do nosso esforço, nós, então, acordamos mais cedo, nós vamos pegar a água, os nutrientes, para que aquela plantação realmente cresça. E a gente vai esperar. Assim também conosco. Ele está falando a respeito deste lavrador. Cada um de nós é esse lavrador que se predispõe, quer dizer, pela nossa própria vontade, ele se predispõe a fazer, a trabalhar, a rotear o solo, verificar se aquela planta tem muito sol, muita água, e verificando os perigos. Eu achei interessante, Márcia, quando ele fala a respeito desses perigos. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Pois é, voltamos a falar desses perigos, e são perigos mesmo que enfraquecem a nossa fé. Porque se nós começarmos a deixar com que essas influências não boas cheguem até nós, isso vai nos causando insegurança. Aquela pessoa que chega e já começa, já desde cedo, a falar para a gente assim, não sei não, hein? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Você já começa a ficar na dúvida. Livros que não trazem construção para você. Você começa a ler e a se influenciar. E isso tudo que pode causar essa influência dentro de você, como o Emmanuel falo aqui, tóxicos, são tóxicos, como ele falou, repetindo, tóxico dos maus livros, opiniões ociosas, como a gente estava lembrando, aquele que está sempre perto da gente para fazer com que a gente fique na dúvida. Isso tudo faz com que a nossa fé enfraqueça. Será que é mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho que confiar? Aqueles que não acreditam nem em Deus, em quem quer que seja, já começam a colocar em dúvida. E isso faz com que a gente não trate bem essa planta divina, com que a gente não a regue de forma correta, esperando sempre que essa energia cresça dentro de nós. Então, ele diz aqui que é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Então, essa aqui me chamou muito a atenção, o instinto enérgico de defesa, não deixando que essas questões externas venham abalar a nossa fé. E você sabe, aqui o Espírito José ainda fala para nós uma coisa muito importante, que levantai, ele sugere, a partir de tudo que nós estamos conversando, ele diz assim, levantai esse edifício, quer dizer, o edifício da fé, sobre alicerces inamovíveis. E ele diz assim, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo, a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira. Então, quando a Márcia estava falando a respeito desses perigos, o José, esse Espírito, ele vem aqui pedindo para que a gente construa a nossa fé sobre esses alicerces que não se movem, quer dizer, sobre uma base, uma base tão forte que ela, diante de algum perigo, diante de alguma situação mais difícil, ela esteja fortalecida. E ele ainda diz que quando nós agimos, quando nós temos esta fé, ela é, então, empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo aos que não desejariam tê-la. Então, vejam bem, quando nós estamos falando em um evangelho que diz para nós que a fé não se prescreve, não é? Nós estamos vendo como é que eu vou adquirir essa fé. Eu vou adquirir essa fé justamente a partir dos exemplos. Não há quantos Espíritos vêm demonstrando para nós a sua fé. Estes Espíritos, com certeza, já fizeram uma certa caminhada, não é, Márcia? Com certeza. Já fizeram essa caminhada. E aí, quando reencarnam, talvez já se lembrem, já tragam essa centelha desenvolvida dentro deles. E aqui no Evangelho, continuando ainda com José, ele diz também para a gente que tem, então, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade e na pureza e na sua racionalidade. Então, que a gente também não pode aceitar as coisas simplesmente porque é assim que é. Não é assim. Então, a gente sempre aprendeu com o Kardec, desde sempre, os Espíritos falam para a gente que não tenhamos fé sem comprovação. Essa filha cega da cegueira, quer dizer, que a gente tenha a fé com comprovação, com raciocínio, com análise. Mas, Emmanuel também nos diz aqui no Vinha de Luz, como a gente já falou e Darcy já falou que ela não é transferível, ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao Espírito alheio. Porque realmente isso é tarefa que compete a cada um de nós. Cada um de nós compete construir a fé. E a gente vê isso, não é, irmãos? Porque a gente sabe, às vezes, quando aparece a primeira dificuldade da nossa vida, não é, Darcy? É a hora que a gente é mais testado. A gente se desespera, a gente começa a pensar, meu Deus, e agora? Como que vai ser? A gente, às vezes, entra em desespero e aí atrapalha as nossas ações, porque a gente para de ter um raciocínio claro do que a gente tem que fazer. então, essa calma, a prece, a fé na percepção e na presença dos amigos espirituais, a presença dos nossos anjos guardiães, a presença de Jesus e do Pai Maior em nossas vidas, isso nos acalma e nos faz raciocinar e para poder ouvir, para poder receber essas intuições, esses carinhos desses bondosos espíritos, para que nos guiem a vida, para que nos deem sugestões do que vamos fazer, do que podemos fazer, pelo menos as intuições, para que a gente possa tomar as melhores decisões na nossa vida. Mas quando a gente entra em desespero, fica muito difícil ouvir quem quer que seja, encarnado ou desencarnado. É isso mesmo. Nós ainda estamos aqui vendo o José, o Espírito Protetor, quando ele disse uma coisa também muito bonita, tem depois a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, então com a sua racionalidade. Ele disse assim, não admitais a fé sem comprovação. E ele diz aqui uma coisa que é tão importante, ele disse assim, amar é a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperais sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Exatamente. E a gente vai aqui falar mais e só um pouquinho de Emmanuel quando ele diz para a gente que a gente tem que recordar o sol, que o sol, ele reflete igual para todos. Mas, quando a gente coloca uma lente naquela luz que vem, a gente capta raios mais intensos do sol. A mesma coisa, ele vai falar do bem eterno, que o bem do pai para conosco, ele é igual para todos nós, ele vibra na mesma luz para todos. Mas, Emmanuel nos diz que quando a gente a gente pega e concentra essa força desse bem em nós por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência ali retrataremos a glória. Quer dizer, quando a gente se abre, a gente coloca essa lente desse bem em nós mesmos, nós recebemos muito mais porque nós estamos mais conectados, nós estamos com vibrações mais positivas, nós estamos com as vibrações no além, na espiritualidade, do que essas questões que nos enganam desse nosso dia a dia da vida material. Quando a gente se eleva, tudo mais nos é dado, não é? Mas a gente tem que ter essa fé dentro de nós. E para terminar, Darcy vai ler um poema de Maria Dolores. É, nota de fé. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso de fé e a cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas. Mesmo nas trevas mais densas, Deus te concede nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus, olha o charco que se inflora, pensa na noite e na aurora e guarda fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça, depois, é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço em findo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Fiquem com Deus, queridos ouvintes. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.